A CEMIG prorrogou o prazo da campanha de negociação de débitos para até o dia 31 de outubro. Desta forma, clientes que possuem pendências com a companhia podem fazer a regularização. O parcelamento das dívidas pode ser feito em até 12 vezes sem juros nos canais digitais da CEMIG. A novidade é a utilização dos cartões de crédito e débito. Para solicitar o parcelamento, o cliente deve entrar em contato com a CEMIG por meio do WhatsApp. Basta adicionar o telefone 31 3506 1160 e enviar um oi. O gerente de arrecadação e adimplência da CEMIG, Welton Cancian, também explica outras formas de solicitar o parcelamento. Para ter acesso ao serviço, o cliente deve acessar os canais digitais da CEMIG, disponíveis através do site www.cemig.com.br, opção parcelamento de débitos. Lá, poderão ser vistas vantagens exclusivas como o parcelamento da dívida de até 12 vezes sem juros e ainda a possibilidade de quitação da dívida através do cartão de crédito e débito. Não perca essa chance. Venha negociar com a CEMIG. A CEMIG disponibiliza ainda o call center exclusivo para negociação pelo número 0800 721 7003, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite e no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde.